Já existe uma preocupação das autoridades com relação ao Rio Acre. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil do Estado esteve em Brasileia e Epitácio-Holândia para se reunir com a Defesa Civil Municipal, com o objetivo de se planejarem para uma possível alagação. O Coronel Batista veio realizar esse trabalho. Nós estamos com 21 municípios do Estado mudando de gestores. Então mudou toda a estrutura de gestão da Defesa Civil e nós estamos aqui em Brasileia justamente para conversar com a prefeita para a estruturação da Defesa Civil Municipal. Vamos auxiliar na capacitação do novo gestor, passando todas as informações, quais são os procedimentos que a Defesa Civil Municipal deve ter, criação do cartão corporativo, criando a conta no Banco do Brasil para receber recursos caso ocorra as inundações. Vamos tratar também sobre as previsões para os próximos três meses, de tal forma que a Prefeitura Municipal, junto com a Defesa Civil, possa se preparar, caso ocorra inundação, está preparado para dar uma resposta, dar uma assistência à população afetada. Segundo a prefeita de Brasileia, Fernanda Sen, já nomeou o coordenador da Defesa Civil Municipal para realizar os trabalhos em parceria com a Defesa Civil do Estado. Exatamente, nomeamos aqui o nosso agente responsável pela Defesa Civil de Brasileia, convocamos o Corpo de Bombeiros, algumas autoridades bolivianas, para que a gente possa estar traçando o nosso plano de contingência e estar nos preparando para esse período invernoso. Brasileia já atravessou duas grandes enchentes e que a Prefeitura de Brasileia precisa estar precavida, que a gente possa nos resguardar e montar todo o plano de ação, juntamente com os parceiros, que é o Corpo de Bombeiros, mais cedo sentamos com a Polícia Militar, vamos sentar também com autoridades da Bolívia e juntamente levantar todo esse cenário, esse possível cenário para resguardar a população. Estamos aqui no local onde faz a medição das águas do Rio Acre, ainda não assusta não, esse momento está passando um pouquinho de quatro metros, é uma situação aqui no município de Brasileia, mas que as pessoas têm que ficar atentas, porque tem muita chuva por aí. Eu vou conversar aqui, como é o seu nome? Edmilson. O senhor Edmilson que cuida aqui de onde faz a medição. De ontem para hoje, como é que foi? De ontem para hoje ele ficou numa média de 2,02. Agora, para as 10 horas, está 4,10 metros. Ou seja, está subindo muito, né? Está subindo muito, está subindo muito e vai subir mais, porque as águas dentro de Antônio que chove para cima, eu creio que vai subir mais, vai chegar uns 4,60 por aí. Essa preocupação das autoridades reunidas na manhã desta sexta-feira em relação ao Rio Acre, você observa, ainda agora estava 2,02 metros, agora está 4, ou seja, está subindo muito o nível das águas aqui no município de Brasileia, uma preocupação a mais. Mas, como defesa civil, nós temos que nos prepararmos para uma situação de desastre. Então, nós temos um evento que ocorreu aqui em 2015, um grande desastre. Então, a defesa civil do município tem que se preparar para uma situação pior que aquela que ocorreu em 2015.